Música Baqueiro derrubou boi, mas não derrubou a saudade E o chicote do amor, não estolhe em quem pague Ela tá me querendo, mas seu pai não lhe permite Pensa como eu tô sofrendo que já passou do limite É minha baqueirinha, eu não abro mão Tô bebendo por amar até os outros cabelão Oh, a cerveja tá no copo e você no coração Oh, se eu morrer mande avisar quem me matou foi paixão Oh, a cerveja tá no copo e você no coração Oh, se eu morrer mande avisar quem me matou foi paixão HP Estúdio gravando tudo ao vivo, negodou Música Baqueiro derrubou boi, mas não derrubou a saudade E o chicote do amor, não estolhe em quem pague Ela tá me querendo, mas seu pai não lhe permite Pensa como eu tô sofrendo que já passou do limite É minha baqueirinha, eu não abro mão Tô sofrendo por amar até os outros cabelão Oh, a cerveja tá no copo e você no coração Oh, se eu morrer mande avisar quem me matou foi paixão Oh, a cerveja tá no copo e você no coração Oh, se eu morrer mande avisar quem me matou foi paixão Falou só pro meu parceiro salão Saudadeira real de Parambu, menino FB Produções FB Produções A cerveja tá no copo e você no coração